Eu sei, eu não vou procurar, não vou te ligar nem procurar saber, fiquei à vontade pra me esquecer. Já que voltamos aos 500 anos atrás, vivemos a era do império, né? Imperial. Olha só o design dessa gatinha aqui, tem até uma paradinha pra abrir, vou provar. Primeira vez que eu vou provar o império, porque eu nasci 500 anos depois. Caraca, chique, hein? Gostei. Cara, design muito louco, velho. Deixa eu ver o fabricante de cerveja aqui, não vou falar quem é o fabricante. É boa, tá aprovado. Não superar caciu-te-se, mas tá quase tá chegando lá. E eu sei que devo estar com ele agora, só de imaginar meu peito chora. Eu não vou te ligar nem procurar saber, fiquei à vontade pra me esquecer. Difícil acreditar que você foi embora, só de imaginar meu peito chora. Eu não vou te ligar nem procurar saber, fiquei à vontade pra me esquecer. Vou viver sem você, vou me declarar com a voz no coração, olhar você nos olhos, segurar na sua mão. E ajoelhar e dizer, meu grande amor é você. Depois te dar uma caixinha com anel, feito nas estrelas que eu roubei, que céu, hein? Ajoelhar e dizer, meu grande amor é você, você. Está me tirando no sono, tá confundindo o meu sentimento. Eu vou entrando nesse jogo, já pensei até largar meu casamento, mas ninguém sabe o que dizer. Já pedi até conselho pra um amigo, mas ele não sabe o que me dizer. Mas eu já decidi, larguei tudo pra ficar contigo. O que me traz tanta felicidade, meu xodó, minha caramezade. Os meus sonhos tão lindos de amor, vou viver com você. E eu vou me declarar com a voz do coração. Olhar você nos olhos, segurar na sua mão. E ajoelhar e dizer, meu grande amor é você. Depois te dar uma caixinha com anel, e feito nas estrelas que eu roubei, no céu. Ajoelhar e dizer, meu grande amor é você. Eeeeee... 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 Eeeeee...